Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje simplesmente tem TioNine e Flup jogando juntos no CS ranqueado. TioNine tava querendo pegar mestre e tava faltando aí exatamente uma estrela, tá? E o Flup ali foi carregar ele e tudo mais, porém o TioNine também tava jogando muito sério por conta desse mestre. E é só balinha mentirosa, rapaziada. Os caras jogam muito mesmo. Então vamos ver aqui o que realmente aconteceu nessas duas partidas, beleza? Mas antes, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. E aí? E aí? E aí? Oh! Viado! Poxa! Olha meu Deus, eu não deitei ninguém, cara! Fui cortado! 527, cara! Não deitei um moleque, mano! Meu Deus do céu! Tá f*** viado! Ô! Ontem no camp, tá ligado quando nós caiu o campsite ali? Não! Era tu de Mac 10 ali? Hum... Não! Que isso viado? Eu puxei aberto pra algum de vocês de Mac 10? Tomei só lata, não tomei um peito, mano! Ah, fui eu, fui eu! Ah! Foi você agora, né? Agora foi você, né? Não! Quando vocês caem do Mac 10, tá bom! Quando vocês caem do campsite, eu acho que eu tô ali fora! Salvando o time! Ah, é, papo reto! Depois nós usamos o Andrácula, né? Achou que era vocês quatro de novo lá dentro! Que era antes já, você tava na Carta Rosa! Era antes, mano! Viado! E os caras jogou todas as nossas costas, mano! Caralho! Todas não! Jogou duas nossas costas! Você viu o cuzão que eu fio na lousa ali, Lamber? Não! Depois chegou a anti e matou a nós! Uh, uh! Mulher! Mulher! Tu tá na ponta do pé! Eu preciso provas! Pô, Rafa! Tão querendo me deixar careca só por ter passado no Pro Unique que eu faço! Mano! Tem campe hoje, Marcelo? Não, tem, minha filha! Tem campe... Hoje e amanhã! É amanhã final, né? Hoje tem dois camp, mano! 2 campos hoje vocês? Que campo que vocês tem hoje? LSEA, LSEA Ah, é verdade LSEA Ah, que coisa eu vou dar um 7 CC Você se levou, hein, rapaziada Aqui não viu nem a cor Do querido RJ Só viu a cor do reflexo amarelo de bolinha Já viu, meu skin 2 Sim Para de não eliminar seus inimigos Sai, mano, pode botar gelo na minha cara Ai, eu dei Boteco tá botando gelo na minha cara Essa morena aí, morena gata Botou 2 gelo na minha cara pra me pegar aqui Só lata Nossa, hipercigo aqui acabou, velho Acabou, velho Ah, esse cara aqui morreu, chat, ó Ó, vem pra mim, ó Ó, Tino Obrigado, Kudos Eu sei que você não quis matar pra deixar aqui Pro seu cria Essa daí foi a primeira partida A Sense do Flup Tava diferenciada mesmo Agora vamos ver mais um aí, cara Porque essa primeira nem deu graça, né Os caras nem clicaram Nossa, peste tá pudre Nossa, caiu pra os caras bons Demais Esquece Esquece Oh Que isso, Romero Vai subir o escadão aí, ó Headbear, still on cool down Mesmo em skin que em eu ele tá É Era pra galera fazer uma parceria com o barbeiro aí Aí trazia uns cortes bravos, americano, low fade, moika, mullet Piado Eu fico vendo que as vezes aí aparecem umas lives, tá ligado? Em tal de Kratos Que fica igual a X1 Não sei se tinha visto Acho que não Guido, ele tava tipo Sabe quando você não baixa skin Que fica com colete, capa Aham Só que o dele só tava com um colete E na cabeça tava com um moicano, guido Tipo Oxi Bem baixinho mesmo Mas ele deve, ó Não sei se era textura, né Deve ser Certeza Ah, doei capinha, né Ah, não sei é 3 Ah, vai salvar aqui Eu vou deixar, hein Vai salvar sim Tem meio gelo direito Pereba Para de abrir pra ele, mano Tá difícil aí, Cusas Agora eu tô rapidão Para de, mano Pega a cara up, viado Sambinha, Cusas De cria Aleluia Live Para, RT Para, viado Só não faço live Dia de final Nossa Ah, não Ali tá morto Para, Tio Nob Deixa eu roubar mais que o viado Isso é muito inconveniente Onde que adianta Eu levo 20 de GC Viado aí, tá vendo Quem é, Midi? Gostou, RT? Toma Cordão de ouro Havaianas brancas Reflexo Corte do jaca Reflexo de bolinha E a Juju Na cara Juju na cara É louco Fala, cinta mídia Vai ser me seguindo mesmo E a dela É igualzinho Me seguindo mesmo Ah, você é rápido Ah, mano Na moral Para de roubar mais que o viado Tá me estressando Nossa, tá muito fácil Estava faltando aí Apenas uma estrela Para o T9 pegar o seu mestre Ele acabou pegando ali Porque eles ganharam A primeira de 4 a 0 E a segunda também Não tem como, né O T9 com certeza Pegaria esse mestre Até mesmo Sem jogar com o flop ali Mas enfim, rapaziada Quando você tem um amigo bom Cara, que joga CS Rank Praticamente os dois Vão carregar a partida Agora jogar solo Com aleatórios Parece que fica mais complicado Se você jogar com um amigo Ali na cau e tudo mais E tiver dois aleatórios Não complica muito não Agora jogar sozinho Já dá aquela diferenciada CS Rank mesmo Eu só jogo aleatórios Porém eu vou Começar aí A adicionar o pessoal Para a gente ficar jogando junto Beleza? Eu não estou jogando Muita ranqueada Na verdade Já faz mais de 7 meses Que eu não jogo uma rank Só estou jogando CS Rank mesmo Por conta que Ali a partida Já é mais rápida Também Não tem aquela coisa De ter menos pessoas Na sala A ranqueada É bem chatinha E rank emulador Também, rapaziada Só cai aqueles Botequinhos da Garena E tem alguns emuladores Na sala Isso complica bastante Tomara que em breve A Garena volte Com a rank De 50 vivos No emulador Isso seria uma boa Os influenciadores Já receberam esse benefício Como Bach Serol No Bru Dentre outros Então eles conseguem Jogar ali com Mobiles E tomara que em breve Chegue isso para todos Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o likezão Compartilha para geral Valeu Falou Tchau 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 Tchau